TV Artilheiro A gente sempre está plugado, principalmente aqui em cima no Nordeste, junto com o Paulinho fui bicampeão estadual com o Autos, então a gente gosta sempre de estar acompanhando os campeonatos, seja no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, a gente sempre está plugado nos campeonatos por causa de atletas interessantes que a gente acaba monitorando para uma futura contratação, quem sabe, trabalhar junto com a gente, então a gente gosta de sempre estar ligado em todos os campeonatos de Norte E por falar em futuros atletas, o Floresta é esse clube que prepara, que forma esses novos atletas, vai se abrir também essa possibilidade para os meninos da base, para vocês, tem essa abertura? A prioridade do Paulinho sempre é a base do clube, a gente não pode deixar de não olhar para a base, a prioridade sempre é a base, então a gente só dois dias de trabalho ainda, estamos entendendo e processando tudo o que tem aqui de estrutura E com certeza a partir de ontem que a gente começou a trabalhar, a gente já está com os olhares todos voltados para a base, que a base é o mais importante e depois o Paulinho sempre gosta de trabalhar com a base Depois a gente vai ver o que precisa ou não Eu perguntei ao Paulinho sobre se era cedo, já vem saindo pré-temporada e a pré-temporada para vocês já começou, queria que você falasse um pouco sobre as expectativas, expectativas para 2019, já começa aí com o campeonato cearense Enfim, quais são, o que vocês esperam do trabalho de vocês aqui no próximo ano, principalmente no próximo ano? A gente sempre, quando a gente chega a um clube, a gente sempre espera e trabalha, esperar a gente não espera, a gente espera por Deus, a gente sempre trabalha em busca do objetivo que é o título Então a gente vem de dois anos aí muito bons com o título, que é gostoso, que é o objetivo final do teu trabalho, né? Então a gente busca aqui o título, a gente busca sempre os objetivos maiores, que a gente sabe que o Floresta é um time novo com essa estrutura, mas que vem de campeonatos bons Infelizmente esse ano não deu algum tipo de resultado, mas a gente está trabalhando, começou a trabalhar na segunda-feira, para que 2019 seja de muito êxito para todo mundo Apesar dos resultados não terem vindo, o Floresta é um time que, pelo menos nos últimos três anos, ganhou uma visibilidade maior pelas participações no campeonato cearense, pela conquista da Taça Fares Lopes Enfim, ganhou essa visibilidade e hoje, quando os campeonatos estão acontecendo, o Floresta, e também pelos nomes que tem aqui, como o Mário Alves, na Taça Fares Lopes TV, o Robert, enfim Vários nomes conhecidos do futebol cearense, é um time que de certa forma também recebe cobranças, né? Recebe cobranças da torcida, recebe cobranças da própria imprensa, porque é um time que a gente vinha acostumado a ver um bom futebol Pode esperar isso também de vocês, né? Pode fazer essa cobrança também para vocês, né? Com certeza, a gente é movido a cobrança sempre E você vai falar, daqui a pouco a gente vai falar novamente Você vai ver que a característica dos times do Paulinho é de jogar um futebol bonito, com responsabilidade E com certeza pode ser cobrado disso aqui para frente, que vai ter a cara do Paulinho aí para frente Obrigada, gente! Obrigada, gente! TV Artilheiro